Eu não mereço tanto amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou, meu rei e meu senhor Sempre o adorarei como amor O filho do homem me libertou verdadeiramente Verdadeiramente posso erguer as minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Filho do homem me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer as minhas mãos aos céus Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou